G2A.com, jogos baratos para o menino e para a menina, segue o link na descrição. Como é que é pessoal, daqui quem fala é o Dr. Master e seja muito bem-vindos a mais um episódio dos Aventureiros onde eu hoje vou acertar as contas, porque é Naga, não é Hydra Master, é Naga, está ali ao fundo, depois a seguir há de ser o castelo e tudo mais, mas vamos lá limpar a vida à Naga e vamos avançar. Nós não queremos ficar para trás, não é pessoal, não é? Então olha, primeiro de tudo fazer aqui uma escadinha, para ir ter com a senhora Naga, aqui assim uma escadinha tão bonita. Tu, oh menina, eu posso te matar com flechas, só para ter a certeza, não posso é falhá-las, não é? Deixa eu fazer uma cena, anos demais. A mesma cena, para fugir caso seja muito necessário, ter atenção à vida, ir comendo. Meu, a Naga não há de ser assim tão forte, pois não? Espera aí, toma. Não, oh é easy meu, easy peasy lemon squeezy meu. Meu, eu não vou ter trabalho, porque é que eu meti as duas espadas? Não, espera lá. Meu, eu até pus ali uma cama com medo de morrer, meu. Meu, que cobra barata, meu. Que cobra barata, meu. Oh meu, Naga, eu esperava mais de ti rapaz. Oh meu, oh Naga, 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 Naga. Desculpa, eu esperava muito mais de ti, meu. Oh, conquista alcançada. Naga, por favor, poupa-me. Olha, deste-me fui um bom, um belo de uns esses pé. Mas é aí pessoal, a Naga já foi, por isso neste episódio vamos passar então ao próximo passo que há de ser aquele castelo. Dá-me um presente, dá-me um presente Franinho, dá-me um presente. Filho da mãe, já não dão presentes, é? Porcos, os seus filhos da mãe. Está aqui mais pinches, se está com o que me vai dar presente, vá lá. Não, dá-me a carne, que eu preciso de cozer mais alguma carne. Que isto é que me dá aqui, as caça como tudo. Bom, próximo passo. Bem, castelo encontrado, primeiro de tudo fazer um buraco cá para dentro. Olha, se eu tenho numa livraria, não, não, espera aí. Cá para dentro de um buraquinho. Segunda, pôr uma cama no chão. Dormir. Marcar spawn. Caso nós morramos com outro bichinho, nascermos já aqui. E vamos já para cima dele. Eu estou mais naquela de matar, matar, matar. Acho que não vou apanhar aqui grandes coisas. Eu passei por uma torre. Eu passei por uma torre fantástica. Daquelas que nascem no mundo normal. Só que a coitada tinha... Eu não estou a ir bem. A coitada tinha o corpinho enterrado no chão. O que é que acontece? Tinha o boss em cima. Eu dei-lhe com as minhas espadas. Ou seja, dei-lhe repulsão. E fui... Uh, já teve aqui alguém? Será que sim? Será que não? Dei-lhe repulsão, mandei-o embora, abri o baú dele e roubei-lhe o que ele tinha lá de interessante. Que verdade seja dita, não era assim muita coisa. Ui, ui, calma. Estão ali spawn... Aranhas. Não, não temos tempo. Tipo, é que não temos mesmo tempo para isto. Está bem? Vens mesmo para aqui, não vens? Filha da mãe. Bom, continuando subindo. Vamos direto ao objetivo. Não vamos perder tempo com essas aranhas. Não vale nada. Vamos subir, 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 subir. E o pessoal ali a seguir vai aí, dormiu. Isto bicho é para matar rápido. Mas aqui damos tal, 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 tal nele e... Não, desculpa. Menino. Como é que é? What? Não, calma. Tu vais ser mais difícil do que eu pensava? Pera aí. Não posso matar? Posso sim senhora. Não, pera. Como é que eu te mato? Alguém dispara contra mim. Ok. What? Não. Não, não, não. Não metas aqui bicho desses então. No contrato não é este. Oh, eu metas esses bichos aqui. Estão envenenados? Eles não me vão matar. Oi, calma, calma, calma. Já lhe tirei um bom bocado de vida. Já lhe tirei um bom bocado de vida. Eu preciso é de comer mais, meu. O nosso pai era o quê? Ok, a regeneração. Vou comer uma paizinha destas. Para regeneração. Calma. Os homens vão ter, mas é para ele, não é para mim. Não, 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 não. Oi, oi, eu vou cair aqui. Não, calma. Ui, ui. Não, é fácil cair ali. Não é fácil cair ali. Não é fácil manter-nos ali em cima. Oh jovem, atira contra mim. Não. Oh jovem. Isso. Então, anda cá. Atira contra mim. Espera aí, homens. Não temos tempo agora. Não temos tempo para essas coisas. Não temos tempo para essas coisas. Não temos tempo para essas coisas. Se calhar até... Estou a matá-lo melhor assim do que estava com as duas espadas. Foi eu que não percebi isto bem. Mas o que interessa é que eu vou matar é... Vou matá-lo. Vou matá-lo. Vou matá-lo. Vou matá-lo. E só falta um toquezinho. Oh, oh, oh. Nós temos que ir à Hydra neste episódio também, meu. Como é que este pessoal perde tanto tempo com... Olha. Já está. Conquista feita, meu. Como é que este pessoal perde tanto tempo com um bichinho destes tão fraco? Tijolos e pedra não quero. Vamos ver aqui o que é que nós queremos de itens. Por exemplo... Zombiceptro. Ok. Isto não quero para nada. Proteção contra explosões. Espinhos. Pode ficar. Isto não. Isto é meu. O que é que eu não quero mais? Não quero este 14. Pode ser... Não quero este pauzinho. Pode ser... Não quero este arco. Pode ser... Bônus. Não quero bônus. O que é que há mais? Isto quero. O Lincoln Trophy. Então não quero mais... Não quero pepitas. Ok. Não há mais nada de jeito. Então pessoal. Vamos então passar para o próximo... Para o próximo bichinho. Para o próximo boss. Vai ser então... A Hydra. Depois da naga. Depois do rei do castelo. Não. Não é a Hydra. Eu estava com aquela onde é que seria a Hydra. Mas não. Alertado pelos meus inscritos. Eu descobri que é o local estranho onde eu já tinha passado. Já tinha marcado um ponto uma vez. Mas não se conseguia avançar aqui. Ganhava-se muita fome. Que era um local ainda inacessível. Mas já. Parece que é aqui. Porque já acabou aquela cena de nos dar a fome. E falando em fome. Eu tenho que fazer mais pães meu. Eu vou ter que fazer mais comida. Porque a comida está muito. Muito escassa mesmo. Tenho aqui o meu bônus. Vou guardar nas minhas cenas. Eu não consigo transportar tudo. Eu estou tramado quando sair daqui. Já agora dormir também. Marcar spawn. E vamos para a batalha. Eu não sei o que é que vou encontrar ali. Sinceramente. Não sei mesmo. Mas. Há de ser a última parte deste episódio. E depois. Depois é o que? É Naga? Digam aí as cenas pessoal. Ok. Isto. Tem quatro entradas. E há. Oh. Vou apanhar os cogumelos meu. Vou apanhar os cogumelos. Ok. Quatro entradas. Temos uma. Ui. Uma descida um bocado bruta meu. Se calhar. Devíamos ir escavar minerar. Espera aí. Não tem aqui folhas. Posso descer aqui assim. Não. Ok. A queda foi maior do que eu pensava. Que se lixe. Não quero saber. Mas tenho que estar atento aí a comida meu. Não posso brincar muito. Isto vai ter. Vai ter onde eu caí não é? Não. Já estou perdido. Ok. Eu vou marcar um ponto de sol aqui chamado. Eu caí aqui. Eu caí aqui. Só para. Só para me organizar. Ok. Aqui temos. Água. Simplesmente. Água. Não. Nada do outro mundo. Eu acho que vou perder mais tempo é aqui. Porque isto me parece um pouquinho mais pouco confuso. Não é pessoal? Espera aí. O que temos aqui? Escadaria inacessível? Ou será acessível? Não. Um baú porra. Apenas. Papel. Maze. Wafer. Apareceu ali uma cena. Ah. Skull leaf. Ok. Não sei o que é aqui. O saco de tinta. O charme. Vou levar também. Tá. Daqui eu não quero mais nada. Daqui eu não quero mais nadinha. Próxima cena. Aqui é lava. Não vou molhar na lava. Como é óbvio que não tem saída. Eu espero bem estar a ver tudo como deve ser. Estou a tentar. Não. Calma. Vou para aqui. Vou para aqui. Vou para aqui. Ah. Aqui temos. E pá. Não se vê mesmo nada. Pessoal. Vocês devem ver bem melhor daquilo que eu estou a ver. É só estas folhas. Não é mais nada. Ok. Se é só estas folhas não é mais nada. Podemos passar a frente. Vamos supor que isto é um boss. Não é? Ui. Será para acabar para baixo? Isto é inquebrável. Sério? Espera aí. Deixa eu comer umas sopas pessoal. Deixa eu comer umas sopinhas. Porque a fome aqui ataca para... Não. Calma. Aquilo já vai encher. Tirar esta por esta por esta. Será para acabar para baixo? Não. Não cava para baixo. Para a frente. Ui. Isto é tipo inquebrável. Nem vale a pena estar a partir. Não é? Não. Aqui também não há nada. Ok. Mas isto poderá dizer qualquer coisa. Não é? Poderá dizer qualquer coisa. Olha. Mais um baú. Mais um baúzito. Espera aí. Vai explodir o quê? Não. Não. O meu baú. Fuck it. Será que tinha algum item decente? Será que explodiu tudo? Meu. Vou ver. Vou arriscar a ir ver. Eu não. Não. O que é isto? Que ranho é este no chão? Putz. Eu acho que não ficou ali nada pessoal. Eu acho que simplesmente vou usar este empedrado para subir aqui. Há pouco que não aconteceu isto. Tipo. Como é que nós partimos feito de boa? Ok. Não. Eu parti o fio. Calma. Quero tirar tudo o que é bom. Não sei o que é bom daqui. Aqui. Não. Ai ai. Não. Estou tramado. Já fui. Calma. Deixa eu fugir daqui rápido. Deixa eu fugir daqui rápido. Deixa eu fugir daqui bem rápido. Oi, 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 oi. Aqui já tivemos. Não foi? Eu caí aqui. Ok. Diz ali. Eu caí aqui. Meu. Isto é o sítio mais confuso do mundo. É o sítio mais confuso do mundo. Calma. Tem aqui uma piscina. Não tem aqui a piscina. Pera. Apanhar isto. Pera. Apanhar isto. Apanhar isto. Eu preciso mesmo destes cogumelos. Pera. Preciso mesmo deles. Outro. Hum. Aqui. Estive aqui já. Isto é a piscina. Ok. Eu tinha ido por aqui. Não era? Era. Agora. Uau. Quem são vocês? Pessoal. Eu basicamente estava na parte. Logo na parte certa. E não sei porque é que fui dar uma volta gigante. Pera. Eles são tipo minotauros, dão-me cabeçadas. Sério? Ok, calma. Eles têm spawns. Deixa-me já pôr aqui a picareta na mão. Ah, estão aqui. Isto é spawn deles, não é? Parte. Parte, ok. Parti. Deixa-me pôr esta tocha no chão. Deve haver mais spawn deles. Não, mais baús. Mais baús. Não há spawn de mais bicho nenhum? Ok, parece que não. Parece que não. Vamos colocar... Aqui, vamos sobre estes baús. Fá, ferro, uma poção de cura. Parece o que isto é. Uma picareta nova. Fá, pá, pelveu a ferro. Ferro para alguma emergência apenas. Hã? O que é isto? Não é nada. LOL! Uma placa. E eu fui saltar, não é? Vá, arrebenta! Ok, aqui temos... Uma nova armadura, leite, pode servir para alguma coisa. Uma sword. Ah, meu, estou a tramar. Já não tenho espaço para quase nada. Vou levar isto e isto. Ok. Tá, e o ferro posso levar também. Deixa-me só ver aqui uma cena, pessoal. Esta armadura faz alguma cena? Não sei. Eu vou usar, vou usar, vou usar. Vou usar esta espada. A espada que eu apanhei dá mais seis. Não sei, vou guardar para já. Vou guardar para já, ok. Eu desci aqui. Deve haver mais cenas para explorar nesta zona. Acho que aqui vai ser para descer outra vez, pessoal. Não sei porquê. Mete lá picaretazinhas. Vamos é cavar. É bem capaz, meu. É bem capaz de ser para cair outra vez. Só que eu estou com um problema chamado de pouca vida. Será que perco? Ah, pá, tenho um bocado de medo. Receio. Tipo, tenho leite. Se eu tivesse água, eu faria. Se eu tivesse água aqui perto, Eu faria... Não tenho água aqui perto. E tenho medo de estar a perder este... Este coiso, pessoal. Se eu tivesse água, eu fazia um caminho. Se não, só mesmo recuperando a vida. Já. Não tenho aqui água. Tenho aqui água. Tenho aqui água. Então, espera aí. Vamos beber este leite. Este leitinho. Vamos bebê-lo. Vamos buscar água. E já está. Está safo. Bora lá, então, descer ali. Era aqui? Era aqui, sim, senhora. Eu fiz aqui um buraco. Vamos descer aqui, assim, com a água. Mais fácil, não é, pessoal? Pronto. Já não há dano para ninguém. E temos, então, aqui uma nova parte. Oh, espera lá. Isto não é daquelas cenas que se nós batermos com uma taça, por exemplo, conseguimos encher... Não, eu não consigo encher a sopa, mas... Dá-me muita jeito estes cogumelos. Isso dá. Isso dá-me tanto jeitinho, pessoal. Dá-me tanto jeito. Bom, continuar. Temos que ver aqui o que é a raia que vamos encontrar, não é? Para já está bom de cogumelos. Não tenho também mais castanhos para fazer. Putz. Uma farm de cogumelos. Olha o bicho. Ih, putz. Uma vaca, a sério? Está fechada, ok. Está aqui, está aqui fechada. Está aqui fechada. Meu, eu acho que isto merece uma grandissíssima continuação, pessoal. Isto merece... Meu, eu já sei que vou arrebentar aqui com qualquer coisa. Nem vou avançar. Onde está o fio? Está onde o fio? Ok, consegui abrir ao longe. Maçã dourada, GG. Maçã dourada, não quero isto para nada. Quero uma sopa, sim senhora. Quero uma sopa. E... Tá. Tá, 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 tá. Tá, não vou parar mais para ali. Mas, ei, meu, a sério, há alguma coisa que está muito bem para explicar. Pessoal, vocês vão spamar aí e dizer o que é que eu tenho que fazer aqui, pessoal. Tenho que ir para onde? Pá, vejam, explorem, divirtam-se. Eu estou aqui já um bocado confuso, mas vamos terminar por aqui. Este foi mais um episódio do Os Aventureiros. Merece o vosso gosto, o vosso favorito. E este agora é um labirinto de confusão. E este agora é um labirinto de confusão. E este agora é um labirinto de confusão. Obrigado.